Feira dos Pássaros Game Tech Zone, 33ª edição. Se inscreva no canal. Bom pessoal, muita gente não sabe o que é essa tal Feira dos Pássaros aqui na Game Tech Zone. Primeiro que na verdade é um verdadeiro encontro da comunidade gamer que acontece aqui na loja da Game Tech Zone aqui em São Paulo. Todo esse espaço aqui é preenchido por muitas pessoas e acaba sendo um encontro da comunidade gamer. E também as pessoas aproveitam para trazer muita coisa usada para vender aqui para a Game Tech Zone, para poder trocar por créditos aqui para serem utilizados na Game Tech Zone. Lembrando que nós somos uma loja que compramos e vendemos usados também. Claro que nós vendemos novos também, dos videogames mais novos. Até se aparecer alguma coisa antiga nova lacrada na caixa, a gente também coloca aqui para vender. Então o pessoal traz os videogames usados para vender, os jogos usados. Mas como é que funciona? A gente faz duas avaliações, né? Uma para poder acreditar o valor na conta da pessoa e a outra dá como crédito para ela utilizar na loja. Sempre que a pessoa optar por crédito para gastar na loja Game Tech Zone, a avaliação é em dobro que a gente faz. Então a gente dobra o valor da avaliação para a pessoa poder gastar em crédito aqui na Game Tech Zone. É muito legal, a maioria das pessoas opta por fazer isso, né? E a gente fica o dia inteiro aqui conversando sobre game, falando das novidades aqui, jogando jogos novos, jogos antigos. E tem muita gente que fica aqui na espreita durante o dia para ver se aparecem itens aqui únicos, itens raros, para aproveitar a oportunidade in loco aqui de itens que nem chega a subir para o site na semana seguinte, né? Simplesmente aparece e vai embora aqui durante a feira mesmo. Então vamos conferir o que está rolando aqui hoje na feira, né? Quais são os itens aqui que as pessoas estão aproveitando e levando para a sua coleção. Leandro, você já está praticamente, parece que é contratado da Game Tech Zone, porque toda feira praticamente eu filmo com você e parece que você é um garoto propaganda. Parece que não vem outras pessoas aqui, parece que é sempre as mesmas que vêm, né? Não, né gente? É meio feio para ser propaganda. Mas olha essa raridade que o Leandro conseguiu. Olha só, esse conversor de Mega Drive para Master System que você usa no Mega Drive. Isso que é fantástico. Mega Drive, Mega Drive, Mega Drive, Mega Drive, Mega Drive, Mega Drive. Exato, isso aí é aquela versão nacional já, show de bola. Lindão. Como é que você ficou sabendo disso, Leandro? Porque você chegou aqui já pedindo. Cadê aquele adaptador de Master System? Facebook. Eu vi a foto no Facebook, vou lá ver se tiver lá, conversar, né? Exato, porque quando antecede a feira, um dia antes, eu costumo colocar as novidades que vão estar na feira. E como eu publico no Instagram e replico no Facebook, então quem acompanha a gente nas outras redes sociais sabe o que vai ter de novidade na feira. É isso aí, Leandro. Você é um sortudo mesmo, hein? O Douglas Olme mandou uma mensagem para mim hoje e falou, quanto que está esse adaptador? Eu falei, o Leandro Perim passou aqui e já levou. Desculpa, velho. Eu já estava namorando ele faz tempo. Quando entrar o outro, você pega. Mas ele está vindo para buscar aquela pistola e o jogo do Little Enforcer. É isso aí, Leandro. Obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. E a gente não podia ter essas coisas. Ah, que é isso, mano. Que legal. Valeu, Leandro. Valeu. Já deu só hora de almoço, viu, Hugo? Ainda vai... Ah, está acabando. Estou aqui com o Juliano que está... Beleza? É o exemplo perfeito do que eu falo que são os itens que escolhem o dono e não o dono que escolhe os itens aqui na Game Tech Zone. O que você está levando, Juliano? Os controles de PC Engine. Olha que maravilha. Deixa eu ver esses controles aqui. Olha só. Os controles originais e o par que você está levando, né? Claro. O que é uma raridade. O que mais? Jogo de PC Engine. Joguinho do PC Engine. Está aqui, ó. Qual o nome disso aqui? É Christophe Wolf, né? O rest of... Christophe Wolf. Beat it up aí, tipo show de bola. CDzinho, show de bola. E esse adaptador, né? E aqui, ó. Cereja do bolo para quem curte NES. É isso aí. O adaptador de fita de 72 pino para 60 pino do NES, do Nintendo. É isso aí. Show de bola, hein? Preço excelente aí, ó. Ah, que bom. Obrigado, viu, Juliano? Seja sempre bem-vindo aqui na Feira do Espaço. Valeu, meu. Música... 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 Beyond... Música... Esse aqui é novo, viu? Lacrado, novo. Deus Ex. Uncharted 2, fantástico. O Drake Fortune, claro. Ni No Kuni, fantástico. Caramba, tinha Diablo aí, Ni No Kuni? Eu nem sabia o que era isso. Tinha perdido ali. Isso aqui eu peguei para mim. Ah, ok. O resto é tudo para mim. Pô, que legal. Bom, parabéns pelos aqueles outros. Bom, estou com o Pedro aqui. Novamente. Parece que virou artista da Feira dos Passos. Vamos mostrar aqui a arte que o Pedro fez. Vamos lá, Pedro. Foi inspirado em que essa arte? Porque eu estou vendo o personagem que eu vi na Feira anterior. Eu botei alguns diferentes, tipo... Eu botei o personagem do 99 vidas. Ah, que legal. Botei o Brunão, botei o... Bota no Izzy. O Juras. Eu esqueci o nome dele. O Evandro. O Evandro. Aí eu botei alguns diferentes. Eu botei o Mara Knight, o Mega Man, que está realmente bonito. Ó, e só uma coisa para vocês que fala... Pô, ele não simboliza os sotapos. Tá aqui, tem o Naruto aí. O Naruto cego aí. Só tem um olho o Naruto aí. Não, ele está fechado. Obrigado, viu, Pedro? Deu trabalho para fazer porque... Imagina. Eu não fiquei sabendo da Feira dos Passos hoje. Mas eu decidi a fazer a Feira aos 48 do segundo tempo. Ó o que, Alex, eu peguei. Eu não vou falar nada. Eu sei que você vai fazer com esses controles. Vai vender no trem, né? Vou, vou com Twix. Olha só, 10 controles. Olha essa cola, 10 controles de Play 2. Olha, dá para jogar Street Fighter até a mão cair, ó. Pois é. Ó, de tudo quanto é couro, ó. É, vai vender esses controles que eu sei. Primeiro que esses controles eram R$29,90. A gente fez uma promoção de saudão de R$19,90. Aí começou a choradeira aqui do professor Aldo. Aí o que que eu fiz? Deu um desconto. É, mais desconto ainda. R$14,90 os controles. Olha, 10 controles, gente. Eu nem lá na galeria Pagé. Nossa senhora, eu estou feliz pra caramba. Não pare de olhar para esse pacote. É muita emoção. Eu nunca tive tanto controle assim. Obrigado, meu professor, mais uma vez. É nóis. Obrigado mesmo. Eu não, eu não quero ver. Eu não quero estar se funcionando. Mas a gente não vale nada. A gente não vale nada. A gente não vale nada. Não é telegrama. Já está gravando isso que ele está fazendo. Nós não somos relíquias sagradas, Alexandre. É isso daí mesmo. O que você está levando, Alexandre? Você quer mostrar para a galera? Claro, mas deixa eu mostrar. Você adquiriu isso na feira online, não foi? Não, peguei sarro afassado aqui. Você não soube correndo na hora. Pode crer. É isso mesmo. Olha que coisa linda, hein? Que bonitão. Aí, Celso, olha. Coisa maravilhosa. Tá com o... Fala. Tá com a... Tá com o isopor. Berço, tá? Berço, berço, tudo. Que é a coisa mais rara de achar no podcast. Aí, ó. Aí, ó. Também. É a coisa mais rara de achar no podcast com o berço. Você quer vender o berço? Eu só quero papelão dentro. Alexandre, quanto você pagou nele? 600, 700. 699 você pagou. Foi isso aí. Muito bom. Completinho na caixa. Acabou tudo aí. Meu Deus. Isso aí tem que... Você tem que aparecer. Isso aqui tem que ser imortalizado nesse nosso humilde canal no YouTube. Porque a gente não pode deixar a memória dos videogames morrer. Por exemplo, o Celso tá aqui. O Celso não deixa de jeito nenhum. Porque o ofício do Celso é não deixar a memória dos videogames morrer. Não é, Celso? Não é bem a minha praia, não. Não tô tentando fazer isso, não. Não? Eu conto as minhas experiências no meu canal, minhas vivências. Sei lá. Propago a ideia do videogame antigo, mas... Mas, de certa forma, você não deixa a memória dos videogames morrer. Você poderia fazer isso de forma anônima, mas você não vai. Vai acontecer isso quando for pra um museu as coisas. Aí você vai estar preservando as coisas no mundo todo. E quando estiver na minha casa, eu não tô fazendo nada. Mas eu acho. É, pois é. Agora nós deixamos perpetuando. Manda pra um museu. Você quer deixar qualquer coisa pra história? Manda pra um museu. É, mas no museu vai ficar parado, né? Estante lá, não tem ninguém jogando. Mas então, essa é a ideia. A ideia é que vai chegar uma hora e as pessoas não precisam do vídeo pra jogar. Daqui a 100 anos, quantos Ataris vão estar funcionando, Alex? É, não sei. Quantos Ataris? Quem é que vai chorar pelo último Atari que estiver funcionando no mundo? Provavelmente ninguém. Ninguém vai lembrar o que é Atari. É. Talvez. Não, talvez não. É certeza. Certeza é o que acontece. Tava até o pessoal falando. O celular, antigamente, era o Snok, aquele tijolão. Hoje já é uns bagulhinhos fininhos e tal. Amanhã o que vai ser? A gente não sabe o que vai ser. Daqui a 100 anos eu não vou estar vivo. Você também. Não, você que tá assistindo também não vai estar vivo. E aí? Como que vai ser? Será que alguém vai lembrar do Ataris daqui a 100 anos? Se não estiver no museu, talvez não lembre nunca mais. Mas vai ter os emuladores. O que vai fazer eles sobreviver são os emuladores, as coletâneas. Mas agora, o console em si vai ser esquecido. É, pois é. É uma realidade. É, mas que é. A gente faz parte da história junto com eles também, né? Eles um dia vão acabar também, né? A gente fez parte de uma das histórias. Vai ter outras histórias do futuro. Exatamente. A gente tem que propagar exatamente isso. As pessoas vão também gostar, vão ter também nostalgia por jogo de Playstation, Playstation 3. Vai ter daqui 50 anos os caras comprando. Nossa, Playstation 4. Eu tinha isso quando eu tinha 10 anos. Vai estar fazendo o que a gente faz. Então isso nunca vai acabar. Essa cultura nunca vai acabar. Só vai modificar. Vai ser outros consoles, outros conceitos, outras coisas. Entendeu? Eu penso assim. As coisas vão mudar. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Deixa eu mostrar aí. Tá legal. Eu não sei. O qual é a MSX? Só de localismo. Não, tá só. O monitor de todo. O que é que é a MSX? Ah, já mostrei. Já mostrei. Tá com os pontos. Tá com os pontos. Ontem tava também. Só hoje. É isso aí. Valeu, viu, Alexandre. Parabéns por essa aquisição aí. Valeu você. Valeu, Celso. Valeu, Celso. Por 20 reais que você tá levando, né? Exatamente. Acabou, acabou. O tempo das vacas novas tem agora. Eu acho que se você for lá no camelô pra comprar pirata vai tá mais caro. E não vai ter, não vai ser desse jeito. Completamente desse jeito. Exatamente. E meio estado. Entendeu? Acabou o tempo das vacas novas. Exato. E aí, Wata, o que você pegou aí de maravilha aí? Peguei. Com Forza, né? Com Forzinha. O último que saiu. Forza 4. Estou de bola. Esse foi o único que eu não joguei pra jogar em Ancet, no Xbox One X. Pois é, exatamente. Máquina parruda tem que servir pra isso, porque o gráfico do One X é sensacional mesmo. É outra geração, eu acho, perto do Xbox One X. Exatamente. Até perto do Play 4 também, é muita diferença. É isso aí. Beleza. Marcelo, obrigado. Wata, obrigado. Eu que agradeço, viu? O Wata tem um cavaleiro também. Que isso, gente. Tamo aí, tamo junto. Fala que ele em Tech Zone, galera. Vem aqui, ó. Vocês estão pretendendo. Vem pra cá. É o Marcelo, é o garoto propaganda. Aqui, ó. Aqui, ó. Patrocinado. Exato. Patrocinado. É, aparece até em thumbnail. É isso aí. Valeu. Vamos fazer um comitê aqui, ó. Entrou. Vem aqui, Saúl. Você vai, Samuel. É só a vida. É a hora de empurrar você perdoar o risado? Né? Isso aqui chegou aqui na feira hoje e tá meio que, não sei, parece que isso aqui é um... Uma bela moça desnuda. E fica esse monte de homem em volta disso aqui. Tá vendo que a Zelda é uma princesa? Eu não sei se mexe com o imaginário desse monte de homem aqui, né? Mas olha só que maravilha que chegou hoje. Samuel tá aqui com essa cara de choro aqui. Agora... Era pra falar. Esse negócio aqui, tá à venda na Gameplay. Nós vamos colocar pra vender. Só que não é barato esse negócio aqui. Não tá até acontecendo isso. É, a gente vai colocar pra vender. Quanto que tá isso aqui por aí, Samuel? Tá por volta de uns 300 pra cima. Uns 320, 350. Então, não é um jogo barato, mas é um jogo raríssimo do Gamecube. Gamecube. O Apto falou que é tipo o santo graal do Gamecube isso aqui. Com certeza. Exatamente. Só que ele tá escrito aqui not for resale. Eu acho que a gente não pode vender. Mas a gente pode trocar, olha só. Eu acho que vai ter que ir pra nossa vitrine ali, que a gente não vende. Itens que não vendem. É, isso aí. Acho que ela vai ficar melhor lá, não vai, Samuel. Sabe como ficaria melhor? Como promocionário. Ficaria melhor na minha coleção de gaming. Eu separaria o lugar inteiro só pra deixar ele. Só de comprar o salário dele. Ah, deixa um ano de salário aí. Legal. Um ano de salário? Um ano de salário. Não. Porque você ganha 30 reais por mês, é isso? Caraca. Mais uma feira que chega ao fim, né, Samuel? Com certeza. Trabalhou muito hoje, Samuel? Parece que eu tô aqui há dois dias. E aquele zelda, hein? Aquele zelda vai ficar só no pensamento, né? Não vai não, Samuel. O que? Não vai não. Não faz isso. Porque a sua hora vai chegar, Samuel. Tem café? Vai, Samuel. Vai. Tá mais bastante aí. Compra. Pois é, isso aí. Então, pessoal, me despedi de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse breve registro que a gente fez da Feira dos Pássaros. Mas é sempre essa festa aqui, né, Walter? É, com certeza. Vem pra cá, gente. Não deixa a chuva te impedir, não. Isso aqui é hoje, acabou. Só na próxima. É, exato. Não é que eu decidi de última hora fazer essa feira, mas na semana que vem tem outra, que é a que... Que tá no calendário, é hoje no calendário. Essa aqui não tava. Mas mesmo assim foi muito legal reunir toda essa cova aqui hoje. Foi uma surpresa. Isso aí, hein, Danilo? Cadê o DJ Hero? Não chegou em casa, não. O Danilo, ele foi um privilegiado aqui, ó. Ele conseguiu pegar o DJ Hero ali na nossa Feira dos Pássaros Online. Toda quarta-feira, seis horas da tarde, Feira dos Pássaros Online aqui na Game Tech Zone. As ofertas malucas aí, que é só na online pra gente poder aumentar o nosso prestígio aí, popularidade. E se prepara pra um Rage clássico que vai ter nessa próxima Feira Online na quarta-feira, que eu preciso pegar uns caras pela orelha e chamar pra porrada. Porque se tem uma coisa que eu gosto é porrada, né, Fernando? Com certeza. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da feira hoje. E é um breve registro, como eu falei, né? Então espero ver vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Uhul. 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 Uhul.